Bom pessoal, nesse vídeo vai uma dica rápida de como consumir no Drive Rush menos barra de Drive consumindo apenas uma barra de Drive. Bom, sabemos que para fazer o Drive Rush precisamos fazer o Drive Parry e utilizar um Dash, pressionar dois para frente depois do Parry. Teremos assim o Drive Rush. E quando utilizamos o Drive Rush, gastamos mais de um slot da barra de Drive. Vejam só, aqui podemos ver o momento exato, o que acontece quando o personagem utiliza, olha só, ele vai brilhar de azul, vai ter esse círculo aí e utilizar o Drive Rush. E olha só a quantidade de barra que é gasta. Digamos que é 1,2, por aí. Como vimos, assim que utilizamos o Parry, já temos um pouco de gasto da barra, talvez um pouco mais da metade. Mesmo se fizermos rapidamente, vamos utilizar sim, mais de um slot da barra. E agora a dica de como consumir apenas um slot da barra de Drive. Vejam só, a dica é a seguinte, vocês vão pressionar a frente, depois vão pressionar o Parry e assim terminar com o outro para frente. Então, vocês não vão utilizar o Parry antes do Dash. Olha só, essa é a dica. Vejam mais uma vez, olha só, viu? Não aparece aquele círculo de azul quando utilizamos a barra de Drive da maneira padrão. Então, basta utilizar a frente, apertamos para frente, depois apertamos os dois médios e terminamos com o para frente. Olha só, apenas um slot. Bom, isso é o que eu queria trazer no vídeo de hoje, a dica é bem rápida, qualquer dúvida deixe nos comentários e falou.